Antes de assistir esse vídeo, primeiro você deve assistir os outros dois vídeos de Petscope que eu fiz, que estão nesse izinho, do lado que está aparecendo. Então, se você já assistiu esses dois vídeos, então fique com o vídeo agora. Vocês provavelmente conheceram Petscope pelo último vídeo que o Cellbit postou, que é o jogo que não existe. Então vocês já tem noção que em Petscope tem uma garota, tem uma história de uma garota que eu ainda não mencionei aqui nessa série. Bom, eu vou tentar contar essa história pra vocês agora. Essa garota que é o motivo de Petscope ficar tão famoso se chama Candace Newmaker. Nascida em 1989, ela se chamava Candace Tiara Elmore, não Candace Newmaker. Ela era uma menina que vivia em uma família abusiva, que era tão abusiva que chegou ao ponto de ela e seus irmãos mais novos serem separados de seus pais biológicos pelo Serviço Social Americano. Por volta de 1996, Candace foi adotada por Jeanne, Jeanne Newmaker, era uma enfermeira. Meses após a adoção, Jeanne via que a menina possuía, tipo, digamos que problemas psicológicos, mas as pessoas dizem que ela não possuía. Então, Jeanne mudou o nome de Candace Elmore pra Candace Newmaker e começou a levar ela pra consultas psiquiátricas. Então, Jeanne começou a reclamar do péssimo comportamento de Candace, chegando ao ponto da menina ser tratada com medicações, mas sem sucesso. Pois, segundo a mãe adotiva, seu comportamento só piorou nos anos seguintes. Com alegações de que a menina, inclusive, brincava com os fósforos e maltratava animais de estimação, como cachorros e gatos. O caso tomou proporções terríveis em abril de 2000. Quando a Jeanne levou Candace para a cidade de Evergreen, para Candace poder participar da terapia de renascimento, um processo doentio que visa simular o renascimento de uma criança. O renascimento consiste em envolver o paciente em posição fetal dentro de um lençol ou cobertor, o qual vai ser segurado por fora de forma a dar pouco espaço para a pessoa lá dentro. Por fora, o paciente é envolvido em travesseiros e pessoas fazendo pressão sobre seu corpo. Tudo isso de forma para simular o útero. Assim, o paciente deve usar todas as forças para sair de dentro dessa prisão, como se ela estivesse literalmente nascendo de novo. Podemos ver isso em várias referências em petiscope. Né, porque, por exemplo, o quarto, né, eu vou explicar isso mais para frente, vocês vão entender. Candace foi submetida e se teve o tratamento por 70 minutos sem parar. Exatamente, ela ficou 70 minutos dentro de um cobertor com uma pessoa em cima dela, a impedindo-a de respirar. Em que Jeanne e outros terapeutas participaram, ou seja, não era só Jeanne. Eles tinham três pessoas que estavam participando. Jeanne e outros terapeutas. Os terapeutas, essencialmente, explicaram um objetivo para Candace, a criança, que ela deveria dar as próprias esposas para sair dali, renascendo no processo. Porém, quando Candace entrou, ela começou a ficar com calor e sem oxigênio. Ela tentava sair, e ela dizia que ela poderia morrer se ela continuasse lá. Só que os terapeutas diziam, vá, morra, morra, agora mesmo. E quando era o petal chamando Candace repetidamente de Keter, que é significado existente em inglês, durante todo o processo, Candace gritava desesperada por ajuda para sair de lá. Gritava em desespero que estava sem ar e que estava morrendo. Apenas para ser ridicularizada de novo por todos os presentes, os três terapeutas no caso. Ela chegou, inclusive, a vomitar e defecar dentro do lençol em que ela estava. O que foi simplesmente ignorado por quem estava por fora. Por fim, Candace não suportou mais e faleceu por asfixia. Após 70 minutos sem se mover ou gritar, ou seja, ela tinha morrido e ficou ainda 70 minutos desmaiada lá dentro, praticamente. Os terapeutas a libertaram, com o terapeuta Shelfin, inclusive comentando, Oh, aí está ela, dormindo em seu vômito. Os terapeutas envolvidos dessa terrível tortura foram presas com penas diferentes. E a mãe adotiva dela teve sua licença de enfermagem revogada. Penas pequenas para o caso tão bárbaro que custou a vida de uma jovem Candace Newmaker que morreu em 18 de abril de 2000, com apenas 10 anos de idade. Tudo bem, mas o que toda essa história que eu contei tem a ver com o petoscope, e você deve estar me perguntando isso agora mesmo, não é? Bom, se lembra que eu falei que, primeiramente, se lembra que eu falei que Candace tinha um irmão mais novo? Então, teorias dizem que o irmão mais novo é o nosso querido Paul. Sim, a pessoa que estava gravando a gameplay. Este seria o irmão mais novo de Candace, a pessoa que estaria gravando a gameplay. O paradeiro de Paul, na verdade, não é conhecido ainda, as pessoas não sabem onde eles estão, mas teorias dizem que é esse cara que está fazendo a gameplay. Tá, mas só isso? Não. Existem muitas coisas que provam que Candace, a garota, tem a ver com o jogo petoscope. Vocês se lembram do quarto do desistente, Kitter 1? Bom, vocês se lembram também que antes de morrer, uma das terapeutas que jogava o tempo todo para Candace desista, desistente, 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 desistente? Então, vocês não acham que tem alguma coincidência aí? Este é só um dos poucos fatos que tem a ver o falecimento de Candace Newmaker com o petoscope. E não, este não vai ser o último vídeo da série. Nos próximos vídeos eu vou contar a história de petoscope e vou fazer muito mais detalhado, contando que tudo tem a ver com a história de Candace Newmaker. Transcrição e Legendas Pedro Negri